Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática sequência 4, atividade 4.2 do terceiro ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, clica no gostei, deixa o like, vai ajudar o vídeo a chegar para outras crianças, vai ajudar o canal a crescer, então é muito importante que você dê essa ajuda para o canal. Tá legal? Compartilha essa aula com seus colegas, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, e em todas as redes sociais. E já aproveita e se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho e ativando o sininho das notificações, assim o YouTube avisa você das novas aulas. Tá legal? Vamos iniciar? Número 1. Com um colega, leia cada uma das citações apresentadas e escolha uma forma de resolver. Então temos aqui os nossos exercícios, vamos começar a fazê-lo. 4 amigos colecionam figurinhas de álbum, de um álbum que conta a história do futebol. Então temos aqui na letra A, o Paulo tem 32 figurinhas e o Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Então aqui, essa continha a gente tem várias maneiras de fazer, tá? Diversas estratégias. Eu vou começar com a estratégia da continha armada. Então sabemos que, vamos anotar aqui, o Paulo tem 32 e o Júlio tem 56. Então vamos anotar aqui também. Muito bem. Então a gente tem que adicionar esses dois números, fazer uma continha de adição. Então uma soma, tá? E eu preciso descobrir aqui, através da minha continha, qual é o meu resultado. Então vamos armar a nossa continha. O Júlio tem 56, eu vou colocar o maior número em cima, vou colocar maior também. E o Paulo, 32 figurinhas. Então eu estou organizando o meu cálculo. Olha só, eu estou colocando as unidades na casa das unidades e a dezena na casa das dezenas. Muito bem. Então agora eu vou adicionar esses números. Então eu tenho 6 e eu vou adicionar 2. Então conta aí no dedo. 6, 7, 8. Então 6 mais 2, deu 8. E o 5 mais o 3, vai dar 8 também. Legal. Então os dois juntos têm 88 figurinhas. Legal, muito bem. Letra B. Das 65 figurinhas que Celso tem, 11 são repetidas. Quantas figurinhas ele pode colar no álbum? Então, está dizendo aqui na letrinha B que o Celso tem 65, só que 11 são repetidas. Então ele não vai colar duas vezes a mesma figurinha, né? Então a gente tem que tirar as 11 figurinhas. Como que a gente vai fazer isso? Tirar é subtração. Então lembre-se disso. Toda vez que vocês estiverem lendo um exercício e verem a palavra tirar, subtrair, remover, a gente vai fazer uma continente de subtração. Só que aqui no nosso exercício não está falando nenhuma dessas palavras tirar, remover, subtrair. Mas tem a palavra repetida. Então eu sei que repetida eu não vou colar no álbum, eu vou deixar elas de lado, eu vou tirar. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer 65 menos 11 e vamos descobrir aqui qual é o nosso resultado. Então vamos armar a nossa continha? Então vamos colocar o 65 menos o 11 e vamos passar o nosso tracinho. Então vamos lá. Lembrando, é unidade junto com unidade, dezena junto com dezena. Então tem aqui 5 unidades, 1 unidade. 6 dezenas e aqui embaixo 1 dezena. Então tem que respeitar isso. E outra regrinha da continha de adição e de subtração. A gente começa aqui, sempre da coluna da direita. Então essa é a coluna da direita, começando pelas unidades e depois pela coluna da dezena. E se tivesse centena, depois a centena. Muito bem, deixa eu só tirar essas linhas para a gente fazer o cálculo. Muito bom. Então temos aqui, 5 menos 1 vai dar 4. E 6 menos o número 1, eu vou ficar com 5. Então sabemos que o Celso vai colar no álbum 54 figurinhas. 11 vão ficar de fora. Legal, vamos para o próximo. Letra C. Sílvio comprou 45 figurinhas. Então vamos lá. A Sílvio comprou 45. E ganhou algumas figurinhas de sua tia. No total, olha só, total. Quando falar total, é lá já o resultado. Ele tem 67 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou da sua tia? Então sabemos que ele tinha 45, né? Que ele comprou. O total aqui, olha, no igual vai dar 67. A gente tem que descobrir aqui, olha, o número que vai somar, o número que vai ficar aqui, olha, que vai somar com 45, que vai dar 67. Como que a gente vai fazer isso? Também uma continha de subtração. Porque a gente tem que tirar o número conhecido do nosso resultado para ver qual que vai sobrar. O que que é o número conhecido? Nosso número conhecido é o 45. E o nosso resultado é o 67. Então a gente vai fazer uma continha de subtração. Olha só como vai ficar. 67 é o nosso total. Tem aqui o 67. Eu vou subtrair o 45. Olha só. Muito bem. Eu estou fazendo de estante, assim, para ficar melhor de visualizar. Então eu tenho 7 e eu vou tirar 5. Quanto que vai sobrar? Então conta no dedinho. 7 e vai tirando 5 dedinhos. Quanto que sobrou? Sobrou 2. Muito bem. Agora aqui na casa das dezenas. Eu tenho 6 e eu vou tirar 4. Quanto que vai sobrar? Sobrou 2 também. Olha só. Então qual que é o nosso número que estava faltando? 22. Aqui, para montar a nossa continha, ficou faltando aqui o 22. Então 45 mais 22 é igual a 67. Legal. Encontramos então o número de figurinhas que ele ganhou da tia dele. Olha só. Encontramos aqui. Ele ganhou 22 figurinhas da tia. Muito bem. Letra D. Jorge colou 27 figurinhas. Então sabemos que Jorge colou 27 no álbum. E ainda restam 12. Olha só. Colou 27. Restam 12. Então 27 mais 12 vai dar um total de... Então vamos descobrir quantas figurinhas ele tem. Então a gente tem que somar o 27 mais o 12 para saber qual que é o total. Então vamos montar a nossa continha. 27 mais 12. 27 mais 12. Então só para relembrar. Esse formato de continha é o chamado conta armada. Tá legal? Então 27 mais 12 vai dar quanto? Vamos somar. 7 mais o 2. Se tiver difícil de fazer a conta mental, conta no dedo. 7 dedos e depois coloca mais 2 dedos. Vai dar 9. E aqui 2 mais 1 vai dar 3. Olha só. Que legal. Então sabemos que Jorge tem então 39 figurinhas. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Bom, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a parte número 2. Agora a gente vai trabalhar aqui outras formas. Complete as escritas a seguir que representam adições. Então nosso exercício já está falando que todas as contas aqui são de adição. Pode ver aqui o nosso símbolo da adição. O sinalzinho de mais em todos eles. Só que tem uns que estão na ordem que a gente já está acostumado. Tem outros que estão em ordem invertida. Mas é todo... O procedimento é igual, tá? Então temos aqui 12 mais 15. Quanto que vai dar? Vamos fazer aqui ao lado? 12 por aqui ao lado. Mais 15. Vai dar? Vamos ver? Muito bem. 2 mais 5 deu 7. E 1 mais 1 vai dar 2. Então o total aqui foi de 27 nessa adição. Vamos ver essa aqui ao lado? 23 mais um número desconhecido é igual a 37. Agora para completar a nossa adição aqui, nós temos que fazer uma subtração. Lembra que nós não conhecemos esse número e temos o total? Nós temos que achar esse número desconhecido. Então vamos fazer o total 37. Vou por aqui embaixo. Menos... Olha só. A quantia de menos. O número 23 que está aqui. 23. E aí a gente vai encontrar o número que está faltando aqui. Bom, vamos lá então. 7 menos o 3. Conta no dedo aí. 7 menos 3 vai dar 4. E 3 menos 2 vai dar 1. Então aqui o número que estava faltando é o número 14. Olha só que bacana. E aqui, mesma coisa. Está faltando um número aqui, mas nós temos o resultado. O que a gente faz? Uma continha de subtração. Eu tenho 26 no total. Vou tirar 13 e descobrir quanto que vai dar. Então vamos lá. 26 menos 13. Esse está bem fácil. Esse dá para fazer uma conta mental. Porque se vocês olharem é metade. Olha só. Quer ver? 6 menos o 3 vai dar 3. E 2 menos 1 vai dar 1. Então o nosso número que está faltando é o número 13. Aqui, olha. 13 mais 13 é igual a 26. E aqui nesse próximo? Eu tenho 22. E eu não sei nenhum dos números que estão aqui. Esse número a gente pode fazer de cabeça. Escolhendo os números que vai dar 22. Por exemplo. Eu posso pôr aqui. 10. E quanto que falta para chegar em 22? Faz a continha de cabeça. Para chegar em 22 falta 12. Então, olha só. Eu posso escolher o número. Porque eu não sei nenhum dos dois que estão aqui. Eu posso escolher. Eu sei o resultado. Quanto tem que dar. Eu poderia pôr um número diferente aqui. Que também desse 22. Como por exemplo. Eu poderia pôr 5 aqui. E aqui eu poderia colocar 17. Vai dar 22 também. Tá legal? E olha aqui. Que legal. Esse aqui. A continha está invertida. O meu resultado está aqui. Olha só. Vou colocar aqui. O Rzinho. Do resultado. E aqui eu tenho a minha parcela. Adição. Na adição. A gente chama esses números aqui. De parcela. Esse aqui. Que soma com o outro. Então, temos a parcela aqui. O sinal. Da adição. E a outra parcela que está faltando. Quando uma parcela está faltando. O que a gente faz? A gente tira do resultado. Essa continha. Ela está bem fácil da gente fazer de cabeça. 50. A metade do 50 é 25. Então, eu sei que eu tenho metade em uma parcela. Na outra parcela. Falta metade. Então, falta 25. Olha só. 25 mais 25. É igual a 50. Deu para fazer de cabeça. E esse aqui. Mesma coisa. Eu tenho o meu resultado. Eu tenho aqui a parcela que está faltando. E a outra parcela. Vamos fazer a continha? É uma conta de subtração. 100. Menos. Olha agora. Presta atenção. Eu tenho um número de 3 algarismos. E aqui eu tenho um de 2. Eu posso pôr o número 3 aqui embaixo. Do número 1. E colocar o zero aqui. Desse jeito. Não posso. Por quê? Eu tenho que respeitar as unidades, dezenas e centenas. Então, como que fica? Fica assim. Lembrando. Tem aqui. Unidade, dezena. Esse número tem centena. São 3 algarismos. Só que aqui eu só tenho 2. Eu tenho unidade e dezena. Então, o que eu tenho que respeitar? A ordem. A unidade. O zero vem aqui. E a dezena. O 3 vem aqui. Tá certo? Olha só. Agora a nossa continha fica certa. Zero menos o zero. Quanto que vai dar? Vai dar zero mesmo. E zero menos 3? Eu consigo fazer essa continha? Não. Por quê? Eu não consigo tirar 3 desse número zero. Porque o zero aqui é menor que o 3. O que eu vou fazer? Eu vou usar um recurso na matemática que a gente chama de empréstimo. Se você quiser saber melhor sobre essas continhas de subtração e adição, eu estou deixando uma aula especial para vocês aqui nos cards que vai ensinar em detalhes. Tudo isso que eu estou falando. Aqui na aula eu estou sendo mais rápido nessa continha porque eu já gravei para vocês uma aula ali com essa continha em detalhes. Então, depois vai lá no card, acessa lá e assiste. Então, o que é o recurso de empréstimo? É assim, a minha dezena está zero. Eu não tenho como tirar 3. Só que eu vou emprestar aqui da minha centena. Eu vou emprestar uma unidade. Então, eu empresto para cá. Vou fazer uma flechinha aqui. Daqui para cá. O que vai acontecer? Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui para anotar. Eu tinha 1 aqui. Agora eu não tenho mais. Eu tenho zero. Por quê? Eu emprestei aqui para esse zero o número 1. Quando eu emprestei o número 1 para esse zero, olha só o que aconteceu. Ele virou o número 10. E agora sim, o número 10 é maior do que o número 3. E eu consigo tirar. Então, 10 menos 3 vai ficar 7. 7. Veja só. Agora sim, o nosso resultado do número que estava faltando nessa parcela é 70. Está vendo? Então, o resultado aqui é 100. 70 mais 30 é igual a 100. Eu vou organizar aqui melhor esses números para ficar melhor de vocês verem o recurso do empréstimo. Deixa eu apagar. Então, como que ficou? Eu tinha aqui o número 100. Olha só. Eu tinha o número 100. Aí eu precisei emprestar 1 para a minha dezena. O que eu fiz então? Eu emprestei do meu vizinho que tem para emprestar. Que é o vizinho ao lado. É a centena. A centena não tinha 1 aqui. Só que como ela emprestou 1 aqui para a dezena, virou 10. Ela não tem mais, porque ela emprestou para o vizinho. E ao emprestar, ela ficou com 0. Então, ela emprestou esse número 1 para cá. Esse número que era 0 agora virou 10. Ele consegue agora tirar 3, porque 10 é maior que o 3. Eu consigo tirar. E aí, deu 70. E aqui o meu 0 continua 0. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não deixou o like lá no início da aula, já vem agora. Embaixo do vídeo, deixe seu like. Compartilhe essa aula com seus colegas, para eles também fazerem o exercício. Manda no WhatsApp, no Facebook. E se inscreve no canal se não estiver inscrito. Assim o YouTube vai avisar vocês de todas as aulas. Tá legal? Se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo do vídeo a sua dúvida que eu vou responder. No YouTube, nós somos uma única sala de aula. Então, não se preocupe se você não é meu aluno na sua escola. Aqui eu te considero meu aluno. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.